Dona Terezinha é uma senhora aposentada. Ela conta que pelo menos uma vez por mês precisa ir até Blumenau, Santa Catarina para se tratar de um problema de saúde. Aos 69 anos, ela tem direito a passagem de ônibus de graça para esse destino. Mas nem sempre essa lei consegue ser assegurada. É meio difícil. Para a gente que precisa ir para fazer uma consulta, lá é marcado, mas a gente não sabe o dia porque tem a minha filha que marca lá para mim. E daí o dia que é para mim, eu tenho que vir, daí eu não posso marcar antes. Eu venho, tenho que pegar no dia, daí a maior parte das vezes eu tenho que pagar a metade da passagem. Desde 2006, foi regulamentado através do Estatuto do Idoso que quem tem idade igual ou superior a 60 anos tem direito a viagens interestaduais de graça. Por isso, as empresas que oferecem serviço de transporte de passageiros de um estado para o outro devem obrigatoriamente reservar duas poltronas para idosos com renda de até dois salários mínimos. Eles bastam, eles se dirigirem à agência de viagem junto ao guichê, apresentar um documento de identificação que comprofitar e apresentar o lerife de pagamento desta posibilidade que não ultrapasse. Com esses documentos, ele já pode se favorecer deste benefício. Para aqueles idosos que não possuem renda, que nós temos muitos casos aqui em Francisco Beltrão de idosos que não têm renda e que são assistidos pela nossa secretaria, esses idosos, então, eles vêm até a nossa secretaria, é feita uma visita domiciliar e nós emitimos, então, a carteirinha do idoso onde declara que ele é idoso e que não ultrapassa a renda dos dois salários mínimos para também poder usufruir deste benefício. Mas o que poucos idosos sabem é que caso essas duas vagas já tenham sido ocupadas, os outros idosos que queiram fazer o mesmo percurso poderão ter desconto de até 50% no valor da passagem para os demais assentos do veículo. Mas esse autônomo reclama que nem sempre as empresas estão dispostas a cumprir essa lei. É difícil, é difícil mesmo, porque eles procuram comprovante de renda e depois exige a carteirinha de idoso. Mas a carteirinha de idoso para quem anda com a profissional com a identidade é a mesma carteirinha, só que a carteirinha de idoso é válida para ônibus de urbano, né? Então aqui é difícil, eu não vou nem atrás, eu esqueço de ir atrás disso aí. Senão poderia até economizar aí, né, um pouco, né? Cada viagem economiza a metade, no final do mês é 7, 8 viagens, economiza bastante, né, mas é muito difícil. Obrigado. Obrigado.